Tem o Júnior Amaral que está aqui, fez um trabalho brilhante em contagem. Dentre tantas outras pessoas, o deputado de Chiara está aqui também, alguns vereadores aqui com a gente. Nós temos um grupo político que vai sentar, vai dialogar e vai construir 2026. Como eu disse, não é um cenário de terra arrasada. Tivemos um resultado expressivo quando nós começamos essa campanha. Muita gente dizia que a gente não chegaria sequer ao segundo turno, que era uma candidatura inviável. Chegamos ao segundo turno e chegamos ao segundo turno de maneira competitiva. E realmente, 2026 já bate a porta, mas a gente vai começar todo o nosso grupo político para definir as candidaturas majoritárias e qual o melhor rumo para o nosso Estado. E o que dizer para os eleitórios de hoje? Olha, para todos aqueles que votaram em mim, fico meu muito obrigado. Para todos aqueles que votaram em mim, fico meu muito obrigado, fica gratidão. Muitas dessas pessoas, 187 mil delas, votaram em mim para deputado e podem continuar contando com o meu mandato na Assembleia em defesa dos nossos valores e princípios, em defesa dos valores da família, em defesa dos valores cristãos, em defesa da inocência das crianças, sempre buscando uma menor carga tributária e um combate à criminalidade, à defesa da nossa segurança pública, como eu tenho feito há seis anos e continuarei fazendo. Vou continuar buscando exercer o meu mandato na Assembleia da melhor maneira possível e aqueles que acreditaram em mim para prefeito podem ter certeza que eu não vou esquecer de BH. A gente tem os seis vereadores, como eu falei, junto deles. Vamos construir um ambiente de muita fiscalização para que não façam falcatruas com o nosso dinheiro, para que não faltem com respeito aos nossos valores e para que a gente possa ter uma gestão melhor do prefeito do que foi esse primeiro mandato. Deputado, o senhor está falando muito sobre a questão da Câmara Municipal. Então a gente vai ter um Bruno Engler presente com um grupo político dentro da Câmara Municipal, fiscalizando, por exemplo, o Adnomã? Com certeza. A gente fez. Os seis vereadores do PL, alguns deles estão aqui. Quem está aqui hoje? O Pablo está aqui, o Pires está aqui, o Jálison está aqui, o Bruno está aqui atrás. Dos nossos seis, a gente tem quatro aqui presentes, juntos nesse momento. E os outros dois não estão aqui por má vontade, não. São pessoas com quem a gente pode contar. Então, assim, a gente vai estar junto deles, exigindo fiscalização. A gente quer um pente fino nesse novo contrato de ônibus, não pode ser feito de acordo com a vontade dos empresários de ônibus. A gente quer uma fiscalização para que a gente não tenha absurdos, como que a gente viu na Feira Internacional de Quadrinhos, de conteúdo completamente impróprio sendo apresentado para as nossas crianças. A gente tem seis parlamentares que a gente confia que irão fiscalizar o prefeito, e a gente vai estar junto deles no que for necessário, para que a gente possa ter a melhor verdadeira possível. Deputado, o Nunes venceu em São Paulo, foi um dos candidatos bolsonaristas a ganhar nas capitais. Mas aqui o Bolsonaro não venceu, em Fortaleza também não, agora em Curitiba, se não me engano, também não, no Rio de Janeiro. Vocês já fizeram alguma análise desse cenário nacional? Olha, gente, o PL saiu muito mal do que entrou, a gente fez muito mais prefeituras do que o partido tinha, a direita cresceu bastante. Em alguns cenários, como o BH, batemos de frente com o sistema político, mas não foi suficiente. Enfrentamos uma máquina, enfrentamos um sistema podre, corrupto, canalha e batemos na trave. Mas o presidente Bolsonaro, mais uma vez, se consolida como o maior cabo eleitoral do Brasil. Quando a gente olha, por exemplo, o PT, o PT sumiu do mapa nas eleições municipais. O PL não, o PL cresceu bastante, evidente que a gente gostaria de ter um resultado melhor, gostaria de estar aqui como prefeito eleito. O André merecia demais uma vitória em Fortaleza, pela campanha linda que ele fez lá. Mas, independente disso, quando a gente olha o cenário, antes do primeiro turno começar e agora, o partido cresceu muito e a direita cresceu muito e isso se leva à liderança do presidente Bolsonaro. Para 2026, qual será a atuação não dentro do PL, da direita? Para 2026, o PL vai construir uma candidatura ao governo do Estado, vai construir candidaturas ao Senado Federal, terá bancadas importantes, tanto de deputados federais como de deputados estaduais, que hoje já têm e têm atuações significativas e a gente segue empenhado na defesa dos nossos valores, na defesa dos nossos princípios. O PL se estabelece cada vez mais como o grande partido da direita no Brasil e assim se manterá.